Mais um louvor ao Espírito de Deus. Ao nosso amigo de todas as horas, e principalmente as horas difíceis, as horas em que às vezes nos sentimos abandonados, mas também é hora que sentimos a sua presença maior a você, ao Senhor Espírito Santo, ao meu amigo. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo Sua vida e poder, ministrando Sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos estão. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo Sua vida e poder, ministrando Sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos estão. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Lembrando que esse amigo é um amigo de todas as horas, um amigo que não nos abandona jamais, é um amigo que merece todo o respeito do mundo, um respeito maior. E lembrando que todos os pecados serão perdoados aos homens, menos o pecado feito contra esse amigo de todas as horas. Ao Espírito Santo, todo o amor tem que ser direcionado, porque o amor dEle é imenso e Ele merece todo o respeito do mundo.